São João Del Rey conta agora com uma escola de culinária. A Escola da Massa surgiu de uma parceria entre a Prefeitura e o Instituto Vertentes. Nós estamos encaixando a Escola da Massa dentro de um programa que nós já temos dentro da Secretaria de Assistência Social, que é o Capacite. Vai ser uma ramificação, que como o próprio nome já diz, é para capacitações. A Escola da Massa também vem para qualificar e gerar renda, emancipação, pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, veio somar. A gente teve a ideia de criar uma escola para que eles possam aprender, melhorar e depois participar do evento do Festival de Gastronomia numa feira, com comida típica da cidade italiana. Então, a ideia surgiu disso. A Escola da Massa vai oferecer aulas práticas e teóricas para a formação de cozinheiros, confeiteiros, padeiros, chefes, ajudantes de cozinha, garçons, entre outros. O foco hoje é a pizza, né? É o nosso carro-chefe em função dos equipamentos que a gente recebeu, dos parceiros que estão trabalhando com a gente. Mas a partir desse próprio forno e das máquinas, há a possibilidade de estar trabalhando o pão italiano, né? Mas a gente também pretende fazer com que a gente evolua para outros pratos de massas, né? As aulas de culinária serão gratuitas e abertas para todo o público são joanense, principalmente os mais carentes que já estão cadastrados nos centros de referência de assistência social. O nosso público vai ser encaminhado principalmente pelo CRAS, né? Que vai ser a porta de entrada e temos também o CREAS, que vai estar também possibilitando com que a gente possa estar inscrevendo pessoas aqui. O principal critério é renda mesmo, né? Tem que se cadastrar no Cade Único, né? Está dentro ali da renda per capita e dar oportunidade para aqueles que realmente necessitam, né? A Escola da Massa é um projeto que dá a oportunidade de expandir ou criar um negócio próprio, divulgando a cultura dos descendentes de italianos que estão instalados em São João del Rey. A Escola de Massa vai ensinar as pessoas e vai gerar renda, sabe? Eu acho que é a primeira vez que a Prefeitura abre um curso dessa grandeza. Eu acho que quando as pessoas tomarem gosto, né? Aí vai poder fazer macarrão, pão de queijo, pizza e ganharem dinheiro. Isso aqui, o nosso intuito é de gerar renda para as pessoas. Para as pessoas aprenderem a gerar renda. Para São João del Rey, isso aqui é inédito e muito importante, principalmente para a área social, né? A Escola da Massa veio para ficar em São João del Rey, né? Na parte cultural que nós temos, a imigração italiana para São João del Rey, ela resgata essa cultura para São João del Rey e, de fato, traz isso de uma forma muito bacana, né? Que leva isso para o pessoal de baixa renda e tudo, que quem sabe pode estar vindo aqui aprender como se faz pizza de verdade e pizza com conteúdo todo diferenciado. Obrigado.